Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, já direto aqui de Montevidéu, estou hospedado no Regência Way em Montevidéu, local maravilhoso, com todo conforto, se está vindo de férias ou se está vindo para o jogo mesmo e ainda não tem hospedagem, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo da galera do Regência Way em Montevidéu para que você possa fazer a sua reserva e ficar bem hospedado aqui na capital uruguaia. Nesse vídeo eu quero falar sobre Arangues, a grande novidade do técnico Mano Menezes para o jogo de quarta-feira contra o Nacional aqui em Montevidéu, quero falar também sobre o Johnny que desperta o interesse do futebol europeu e também sobre os últimos detalhes da preparação colorada que aconteceu com portões fechados no CT do Parque Gigante hoje pela manhã, te conto depois da vinheta. Tudo bem gente, vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero te pedir a parceria aqui, deixa teu like, te inscreve, não vai embora sem deixar o teu comentário sobre as informações do Internacional e nesse vídeo uma grande notícia para o torcedor colorado. Afinal, o Charles Arangues está relacionado pela primeira vez, ele que foi contratado pelo Inter lá em fevereiro junto ao Bayern Leverkusen chegando em pré-contrato e depois o Inter ainda conseguiu a antecipação da contratação desse jogador que está em Porto Alegre desde abril. Ainda não tinha entrado em campo por conta, segundo o clube, de um processo de recuperação ou uma cartilha de recuperação que ele precisava cumprir. Eu já tinha falado aqui com vocês, pelo menos desde o jogo contra o Goiás, que ele tem condições de jogar. Claro, não a totalidade do tempo, ele não poderia jogar 90, 80 minutos. Mas o Arangues já teria condições de ter jogado 20, 30, talvez 40 em alguns jogos e isso ele relatava justamente para pessoas próximas e também para a comissão técnica que mesmo assim decidiu olha, é o momento de dar uma segurada no Arangues, vamos devagar com o jogador, ele não joga desde outubro porque vinha de uma lesão na panturrilha jogando pelo clube alemão. Então se tem todo o cuidado com o Arangues. E hoje informação em primeira mão do Alexandre Ernest, lá no Vozes do Gigante, trouxe a informação de que ele estaria relacionado para o jogo. E de fato está. Está entrando inclusive a foto dele aí já embarcando com a delegação no voo fretado que saiu de Porto Alegre até a capital uruguaia. Ele fica no banco a princípio, vai ser um processo de alguns jogos, como eu disse, vai entrar 20, vai entrar 30, daqui a pouco começa e sai com 15 do segundo tempo. Mas vai demandar um pouco de tempo e claro que o Inter conta com um bônus que é a parada da data FIFA que acontece a partir do mês de junho. Nos meses que estamos agora, pós-jogo contra o Vasco, no próximo domingo no Beira Rio, o Inter tem uma pausa de 10 dias, onde vai poder descansar. E aí volta contra o Curitiba lá no Couto Pereira, Curitiba o lanterna do brasileiro e aí o Arangues vai estar mais bem condicionado. O Gabriel também, o Maurício e o Mercado, que hoje são desfalques, também voltam a estar à disposição. Então o Inter vê essa parada como um trunfo, a gente já tem falado muito sobre isso, tá bom? A preparação encerrou então com essa grande notícia e também com uma mudança no time titular do Inter. Vamos ver se o Mano confirma ela amanhã aqui no Parque Central, 7 da noite contra a equipe do Nacional. João, né, voltando ao gol, joga como titular. Na lateral direita, Fabrício Bustos, que é outro que volta de lesão, vai ter uma sequência como lateral direito. Moledo, Vitão e Renê, lembrando que o Nico Hernandes está fora por conta de lesão. E aqui começa a mudança, tá? O Rômulo vem ganhando muito espaço com o Mano. O Mano gosta muito desse jogador e entende que ele precisa ser titular. Então não se espantem se o Rômulo ganhar a vaga do Campanhar. Colar, o Campanharo tem uma melhor saída, né, melhor primeiro volante do que o Rômulo. O Inter entende que fisicamente o Rômulo está melhor e está entregando mais intensidade do que o Campanharo, que veio da Liga Turca, né, tem toda uma adaptação ao futebol brasileiro, passou por uma pancada no tornozelo nos últimos jogos. Então é um jogador que ainda demanda um pouco de cuidado, né, da comissão técnica. O Rômulo, né, está melhor fisicamente, pode aparecer no jogo de amanhã, já que o Inter espera um jogo de alta intensidade. O Nacional esgotou os seus ingressos aqui no Parque Central. Mais de 30 mil pessoas são aguardadas para o jogo. Um cenário bem diferente daquele que o Inter encarou na Venezuela, né, no estádio As Moscas, lá no estádio Olímpico de Caracas. E então, né, um cenário de pressão. Afinal, é uma decisão para o Nacional também. O jogo de amanhã, né, o Nacional tem dois jogos em casa, na reta final da fase de grupos, contra o Inter e contra o Metropolitano. Contra o Metropolitano, deve confirmar, né, três pontos de maneira tranquila. E ganhando do Inter, estaria classificado, inclusive, como o primeiro do grupo, né. Então agora vai correr atrás da máquina. O Nacional, que hoje está fora das ondas de classificação, estaria indo para a Copa Sul-Americana. Então o Inter no pique para vocês aqui, tá. João Bustos, Moledo, Vitão e o Renê. Rômulo, o Campanharo e o Johnny. De Pena, Alain Patrick, Wanderson e na frente o Luiz Adriano. É um bom time? Deixa no comentário a tua opinião, que teu palpite sempre é muito importante aqui no canal. Assim como o importante é você ter dinheiro na conta, né, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Chamando a mais ágil no link que está na descrição do vídeo, você antecipa o seu FGTS em até 24 horas. Aliás, tem relatos de até uma hora você recebendo o dinheiro na conta, né, até 10 saques do fundo de garantia você consegue antecipar com a mais ágil, certo? Estou deixando aqui a barrinha mágica, né, com o WhatsApp, mas o link está na descrição para que você possa clicar também, né, e resolver esse problema financeiro. Daqui a pouco, né, férias de junho, né, férias das crianças, ou quer vir aqui para Monte Fidel, né, com a mais ágil ainda dá tempo, né, pega um ônibus, pega um voo com o dinheiro da mais ágil e vambora. E vamos aproveitar aí esse grande jogo entre Inter e Nacional, beleza? Para a gente finalizar o vídeo, eu quero falar sobre Johnny, né, o volante do Internacional, né, que vem se destacando nos últimos jogos, viveu uma fase artilheira, né, com gol no Grenal, gol contra o Bahia, e ele já desperta o interesse de alguns clubes de fora há bastante tempo. Falo aqui do Real Betis, que é uma tendência, inclusive, de negociação, né, o Betis sinaliza com 6 a 7 milhões de euros pelo jogador, o Inter detém 100% do passe do Johnny neste momento, né, então seria uma venda perfeita, né, o Inter ficando com a totalidade desses 6, 7 milhões de euros, mais, né, um percentual futuro em venda, e também mais o percentual de formação, já que o Johnny é todo formado pelo Internacional, está nas categorias de base do Inter desde pequeno. Outro clube pode atravessar essa negociação do Inter com o Betis, tá, que é o Sporting, de Portugal, informação que surgiu aí nos últimos dias e que eu consegui confirmar agora à tarde, né, o Inter, de fato, né, tem algumas conversas com clubes europeus, né, pelo volante Johnny, jogador que vive altos e baixos com a torcida, né, uns odeiam, outros entendem, né, que ele é hoje o cheque em banco do Internacional para uma futura negociação, para ser um cara a colocar o dinheiro no cofre, lembrando que o Inter ainda precisa fechar a sua meta orçamentária de 130 milhões de reais e, para isso, precisa negociar um dos seus jogadores e o mais cotado, vamos dizer assim, né, é o Johnny e o Maurício. O Maurício, por exemplo, né, é bem diferente do Johnny. O Inter tem só 50% do passe e ainda gostaria de ficar com uma futura venda, então dependeria bastante do que vai acontecer com ele na próxima janela. O Bragantino tentou e não levou, por exemplo, beleza? Deixa eu lembrar, estou aqui com a força da KTO, então te registra lá usando o código colar para ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito e não esquece que hoje tem libertadores, né, o Atlético Mineiro, o Eduardo Cudê e Companhia Limitada joga sua classificação contra o Alianza Lima, o Atlético Paranaense também recebendo o Libertar em casa tem o jogo difícil, tem o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, tem muitos jogos para você se divertir com a KTO, beleza? Deixa o convite de novo, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, me segue lá no Insta para mais bastidores da viagem e não esquece de chamar a galera do Regência Way em Montevideo, onde eu estou hospedado aqui na capital uruguaia. Fechou? Aquele abraço, a gente se vê! Fui!